Olá, gente e amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira. Olha, a gente estamos aqui pela área rural de Salgueiro, Pernambuco. Chegando aqui no pé de serra, viu? Vamos fazer aqui alguns vídeos, vamos ver se a gente visita aquela serra lá na frente. E também eu estou de olho para ver se a gente vê alguns animais aí para filmar para todos. Vamos ver se dá certo hoje. A gente vai tentar aí fazer uns vídeos aí para todos. Essa região é uma região de barragem, barragem de data de exposição do Rio São Francisco. É um lugar muito bonito. Quem sabe a gente consegue aí belas imagens para todos. Vamos seguir mais um pouquinho. Seguir mais um pouquinho. Vamos deixar o carro depois, vamos fazer aí uma caminhada. Aqui é a região do... É, balança um pouco, viu? Andando em estado de terra. A gente balança um pouco, mas... Os vídeos são bonitos, né? São bonitos! A gente vendo aqui, olha, que lugar bonito. Como está bonito o nosso sertão de Pernambuco. Olha, aqui, daqui sai a adutora ali a Serra do Cruzeiro. Aquele abraço aí a todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho. Tchau, gente!